ai minhas costas e aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal hoje temos mais um DIY de pulseira com materiais alternativos no último vídeo eu mostrei pra vocês como fazer com uma camiseta velha e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer com um par de fones de ouvido agora o fone de ouvido não precisa ser velho porque você pode desfazer as duas pulseiras e continuar usando o seu fone e até pode ser uma opção prática que vai ficar no seu braço ao invés do seu bolso, onde tem aqueles gnomos que eles acabam com o nosso fone de ouvido uma das pulseiras é essa daqui a outra eu desfiz, mas vocês vão ver agora já como é que é, ela é mais básica confesso, você ia jogar fora esse fone velho agora você vai fazer uma pulseira, sustentabilidade Dani aqui ensinando esses truques pra vocês então gente, se vocês quiserem aprender, é só continuar assistindo tudo que vocês vão precisar pra esse DIY é um simples fone de ouvido de preferência esse tipo aqui porque ele vai servir como nosso fecho, vocês vão entender porquê então essa primeira pulseira aqui pode levar um pouquinho de tempo pra fazer porque vocês vão ter que acertar certinho onde que faz o nó pra caber no seu braço não tem uma regra, é experimentando mesmo você vai fazer o nó aqui, perto do conector e deixando essa argola solta vai ficar mais ou menos assim agora você vai colocar no braço pra ver se tá no tamanho certo vou segurar a argola aqui assim e rodar e deu aí tá vendo, tô segurando a argola os fones tão aqui, eu vou só encaixar os fones aqui dentro e tá feito o meu fecho essa pulseira aqui é super básica, mas ela é boa porque você tendo esse nó, é só desfazer e você já pode usar o fone e não vai estragar só não aperte muito o nó pra estragar né mas é basicamente isso agora nós vamos fazer a nossa segunda pulseira a gente vai pegar primeiro o lado dos fones eu vou pôr no meu braço pra poder medir o que eu vou medir aqui é onde vai ficar meu fecho então aqui estão os fones então eu vou simular aqui que isso daqui é o meu fecho então meu nó tem que ser aqui agora e não faz essa argola muito pequena porque senão os fones não vão passar vou soltar um pouquinho porque o nó vai tirar um pouquinho do comprimento da corda e vou dar o meu nó pronto então agora que nós temos isso daqui a gente vai começar a pulseira basicamente o que a gente vai fazer é pegar esse lado mais comprido que tá o conector e dar nó aqui em volta nó aleatório mesmo eu vou só nó normal ó dei a volta puxei por dentro e apertei se você quiser alternar os nós pra poder ficar uma textura diferente mas não tem segredo é nó 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 e pronto esse conector aqui quadrado ele é meio feio se eu for do reto melhor ainda vai ficar mais bonito depois de pronto se tiver meio sobrando mais aqui você pode puxar é só puxar os nós que ele vai acertar bonitinho e você vai pôr no braço enfiando os fones dentro da nossa argola duas pulseiras feitas de fone de ouvido e pronto super fácil de fazer vocês viram não existe muita habilidade técnica se não mas em breve vou ter que ensinar umas pulseiras mais difíceis gente porque as ideias acabam sabe mas espero que você tenha gostado se for fazer se for postar não esquece de colocar hashtag DIY do Mune e me marque no Instagram também que eu vou passar lá comentar e é isso gente muito obrigado por assistir esse vídeo até o próximo tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma